Hoje estou aqui com o ASUS Zenfone Max Shot para fazer a troca da subplaca, galera. Esse aparelho aqui está com problema no microfone, então eu vou fazer a troca da subplaca. É possível trocar só o microfone, mas se você vai fazer esse procedimento em casa, eu recomendo que você troque a subplaca, que é bem mais simples de fazer. Você pode fazer na sua casa tranquilamente, sem precisar usar solda, sem nada. Antes, eu peço que se você chegou aqui no canal e não é inscrito, faça sua inscrição, deixe também aquele like aí, deixe seu comentário, porque tudo isso aqui me ajuda a criar mais conteúdo, como esse aqui para ajudar vocês. Esse procedimento aqui é bem simples de fazer, galera. Você vai ver aí que não tem shabu, você pode fazer tranquilamente na sua casa. Aqui vamos começando aqui, removendo aqui o slot de chip e cartão de memória. remover o slot de chip e cartão de memória, você vem com espátula ou uma chave de fenda, qualquer coisa aí desse tipo. Essa tampa não é colada. Você vai fazendo a alavanca aí que você consegue remover ela. Acelerei o vídeo aqui, porque se não demora muito, o vídeo fica muito longo. Ó, removeu a tampa aí, você não puxa, lembre que a biometria está presa na tampa aí, tá? Então, cuidado na hora de você puxar a tampa para você não quebrar a biometria. Objeto plástico aí, você desconecta a biometria. Agora é só remover todos os parafusos. Esse procedimento aqui, como eu falei, é muito simples, né? Você remover aqui todos os parafusos, você já vai ter acesso aí a subplaca. Agora é só remover o alto-falante externo. Desconecta aqui o flex da subplaca. Desconecta também a antena. Com a antena você levanta ela aí por baixo. Cuidado, não puxa o cabo, senão você vai quebrar o cabinho. Agora é só colocar outra placa nova no lugar. Como eu falei, não precisa soldar nada, é só remover uma peça e colocar outra. Na hora de plugar a antena também, cuidado aí, né? Você deixa bem alinhada aí, não faz muita força, senão você acaba estragando o conectorzinho da antena. Pronto, vamos colocar aqui o alto-falante. Eu vou testar aqui se o aparelho está carregando. Infelizmente eu não vou conseguir testar o microfone, porque como eu falei, o problema desse celular aqui está no microfone, mas eu esqueci de pegar a senha com o cliente. Então eu vou ter que esperar o cliente voltar para testar. Só estou mostrando para vocês aqui o procedimento, né? Vamos só colocar todos os parafusos. Colocar novamente aqui a biometria, né? Plugar a biometria. Novamente, cuidado, não faça muita força, né? É questão de jeito, não é só alinhar aí e dar o clique. Agora é só travar a tampinha aí. Voltamos aí o slot de chip e cartão de memória. Pronto, pessoal, serviço finalizado aí. Como vocês viram aí, não tem xabu, né? É bem simples mesmo. Qualquer um consegue fazer esse procedimento em casa aí. Sem complicação alguma. E sem ferramentas especiais também. A única coisa que você precisa é de uma chave Philips. Aí está o microfone, como eu falei, ele vai soldado nessa plaquinha aí. Porém, para você trocar em casa, é melhor você trocar a subplaca inteira. Aí você não precisa fazer solda, né? Nada disso. E também é uma peça muito barata que você encontra também fácil aí em qualquer loja que vende peças para celular. Né? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. Se esse vídeo foi útil para você, deixe aí o seu joinha. Inscreva-se no canal. Nos ajude aí a manter o nosso trabalho. Valeu, fui. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.